Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. O batom de hoje é da Naros, ele se chama Bárbara. Olha que bonito. Nossa, hein? Eu acho legal, olha como fecha. Gente, gente tem imã. Uou, que riqueza! Lá vamos nós falar da base Nudmi, de Natura Una. Finalmente falarei dela, né? Maraísa, por que isso demorou tanto? Meu Deus, Maraísa! Eu estava esperando essa resenha, ó, há anos. Então, eu já começo com uma notícia. Não tenho um tom, né, uma cor exata da minha pele. Por isso que eu demorei, porque eu estava testando, sabe? Na luz do dia, à noite, no balé, ou sei lá, eu estava testando várias vezes pra ver se realmente era aí o negócio, se não se adequava, o que era, qual era o problema, o que estava acontecendo. E realmente não tem uma cor exata. Ficarei devendo. Quer dizer, no caso, a Natura que fica me devendo ou nos devendo um tom exato. É, vou falar aqui, vou ler quais são as promessas da Nudmi Base Serum FPS 18. Ui, é tudo isso o nome dela, não é mesmo? Ah, e são oito opções, tá? São oito tons disponíveis. De acordo com a marca, é uma base leve, fluida e aquosa. Indicada para todos os tipos de pele, pode ser usada todos os dias. Tem uma tecnologia chamada Oxygen e ela não prejudica a saúde do rosto. E essa inovação possibilita que a pele respire tanto quando se estivesse sem o produto. Seca em tempo ideal, deixa um acabamento perfeito, nem mate, extremo, nem oleoso. Atende desde as pessoas que procuram base confortável, até quem prefere alta cobertura. Além disso, é fácil dosar o que tem em conta gotas. Benefícios. Textura ultra fina, acabamento natural, permite que a pele respire, disfarce perfeições sem pesar. Não marca poros e linhas de expressão, segue tempo ideal, dura até 24 horas. Imediatamente, cobertura, uniformidade, vitalidade e acabamento natural. Após 14 dias, recupera a radiância da pele e combate sinais de estresse. Ou seja, ela trata a sua pele. Além de doar cor, ela trata a sua pele com uso contínuo. Após 28 dias, melhora a oxigenação da pele e aumenta a produção de energia. E vem 30 ml, aí aqui tem as tecnologias também contidas. Essa base custa R$109,00. É isso? R$109,90. A gente tá dando R$110,00? Não. R$109,90. Vem 30 ml. Conta gotas. Aqui eu tô com duas cores. A... Opa! Castanho 20 e castanho 22. Essa base você tem que agitar antes de usar. Eu acho que ela rende bastante. Tá? Ela rende muito. E você pode usar com pincel, com esponja ou com as mãos. E assim, é o que eu parei há muito tempo de passar base com as mãos. Isso é uma coisa que eu parei de usar. E o que eu vou fazer agora? Vou mostrar, né? Colocar aí eu passando a base pra vocês verem, acompanharem como eu apliquei e tudo mais. E eu volto daqui a pouco. A base, quando parada, ela divide. Fica assim, ó. O serum em cima e o pigmento embaixo. Eu vou passar essas duas cores, que são as mais próximas do meu tom de pele. É a castanho 20 e a castanho 22. Tá sendo casta, mas eu acho que é castanho, né? Então, tem que sacudir. Aí eu vou passar desse lado aqui, a castanho 20 e do outro lado a castanho 22. Vou passar com uma esponja, porque foi a forma que eu mais gostei dela no rosto. Você pode passar com as mãos e também com o pincel. O pincel, eu acho que arrastou um pouco, sabe? Quando ele arrasta e deixa a marca, entende? Deixa o rastro. Pois é. Foi assim que ficou e eu não gostei. E o que eu vou fazer? Vou fazer a primeira camada e depois eu vou construindo mais. Porque diz que você pode construir camadas e coberturas. Então, eu detesto esse negócio de pingar na pele direto. Mas eu vou fazer assim porque eu não tô afim de pegar outro lugar. E outra coisa. Por favor, não coloca a ponta daqui do conta-gotas direto no rosto. Porque você pode contaminar o seu produto. Muitas pessoas fazem isso e eu não entendo o motivo. Ó, um, dois, três, quatro, acho que cinco. Seis porque eu gosto de número par. Então, desse lado é o castanho 20. Eu vou usar, deixa eu ver, assim. A minha esponja tá úmida. Deixa eu ver se tá úmida demais. Não, ok. Ó. Primeira camada. O que acontece? Ah, eu não... Ah, eu não... Eu fico um pouco chateada. Minha pele tá bem cagada. Eu fico um pouco chateada porque eu acho que as bases da Natura, elas não têm um tom amarelado. Elas são mais rosadas. Então, eu... Sabe, eu acho que eu fico um pouco vermelha. Ó, primeira camada. Fui ok, né? Foi segunda, agora terceira. E última camada. Porque a gente é assim. A gente gosta de construir camadas pra ver qual é o nível da cobertura até onde vai. Até onde chega. Bora lá. Só uma pausa. Vocês conseguem ver que é um tanto quanto rosado pra mim? Eu percebo isso nitidamente. Não sei se vocês percebem também através do vídeo. É que eu tô acostumada com bases mais amareladas, né? Que é o tom da minha pele. Ó. Agora, que eu tô de perto, conseguem ver a divisão? Que aqui eu sou mais amarela e desse lado tá mais rosada. Eu vou passar a outra cor do outro lado. Mas a que eu mais usei, a que eu acho que ficou melhor pro meu tom de pele foi a 20, tá? Vou passar a 22 só pra vocês terem uma noção. Só pra vocês terem uma noção e poderem comparar, tá? Castanho 22 eu parei na segunda camada porque eu estava ficando com a pele muito vermelha, muito rosada. E tá parecendo pele suja ao invés de parecer uma cobertura, né? Eu vou chegar perto pra vocês... Não, não tão perto porque eu quero mostrar a diferença do meu pescoço. Vocês percebem aqui o quão amarela eu sou e o quão rosa a base é? Ó, a gente olha do outro lado. A castanho 20, ela é mais próxima do tom da minha pele. Mas mesmo assim, ainda é um pouco rosa. Entendeu? Então, assim... Isso é uma coisa que me deixa muito triste nas bases da Natura. Que realmente eu não consigo achar uma base seja amarela o suficiente, sabe? Eu vou tentar dar uma arrumada nisso daqui, uma misturada, né? E vou passar a minha maquiagem e depois eu volto. Mas eu vou, antes disso, dar mais um zoom pra vocês. Eu vou fazer a maquiagem por cima disso tudo, tá? Deixa eu chegar mais perto ainda pra vocês verem. Acho importante, não é mesmo? Vocês verem como ficou. Eu gosto muito do fato da cobertura ser construível. Eu acho muito interessante isso. Porque você consegue dosar o nível, né? Que você deseja. E usar a base de manhã, à noite, pra qualquer ocasião. E... Ó, ela tem um tempo de secagem muito bom. Você põe a mão, ó. Tô colocando a mão aqui, ó. Ah, só olha a minha mão, né? Mais amarela do que a base. Ela tem um tempo de secagem bem bom. E ela é super confortável. O nome faz jus ao conforto dela na pele. Realmente, parece que você não está vestindo nada. Nudes me. Vou fazer a maquilagem por cima disso. Já volto. Voltei maquiada. Porém, vocês já tinham me visto maquiada no começo do vídeo e eu esqueci dessa parte, né? Tá louca! Eu apliquei com a esponja. Normalmente, a gente aplica com a esponja quando queremos uma cobertura maior. Porém, eu deixei a esponja bem úmida. Então, não deu aquela cobertura pesada, aquele aspecto reboco. Mas o porquê eu acho difícil essa base dar esse aspecto reboco. Ela é bem leve, ela é bem fluida. Ela é... É um serum, né? Praticamente uma água... Água? Não. Praticamente um serum. Que cuida da pele, além de doar pigmento. O que eu acho? Tô vendo aqui no monitor. Olha o meu pescoço e olha o meu rosto. Eu estava assim desde o começo do vídeo, porém eu não mencionei nada, né? Eu queria mencionar depois. É visível, é nítida a diferença que tem. E olha, aqui esse lado até um pouco melhor, né? Que é o lado do 20, né? Castanho 20. E aqui é o lado do castanho 22. Eu gostei da cobertura. Cobriu muito bem, porque eu estou com uma espinha aqui e uma aqui. Uma cobertura boa, uniforme. Ela... É, uniforme eu ia falar que ela não mancha. Ela não mancha. Você pode construir camadas. Toque seco. Eu não passei corretivo, tá? Então ela tem um toque seco. Ela tem, assim, um pigmento muito bom. Dura. É... Transfere muito pouco. Muito pouco, né? Transfere pouco. Dura muito tempo. Como eu comentei no começo do vídeo, eu fui fazer balé com essa base. E fica, sabe? Você sai do balé suada, um pouco destruída. Mas a pele tá lá. Tem ainda a cor ali. Porém, tem uma coisa. Eu não posso, eu não pude falar aqui sobre o uso contínuo. Ah, os benefícios pra pele. Por quê? Eu não consegui usar essa base todos os dias, durante 14, 28 dias. Porque realmente não dá, né? Tem uma diferença de tons aqui. Então, sair durante 14 dias, durante 28 dias com essa cor na face é inviável pra mim. Realmente não dá. Eu acho oito tons pouco. Eu acho pouco, porque a gente sabe muito bem quantas tonalidades temos no Brasil. Uma base, um lançamento bem interessante. A essa altura do campeonato eu nem é mais lançamento, mas é uma base bem interessante, com uma proposta muito legal. Tem FPS 18. Eu amo proteção solar em qualquer produto. Como eu falei, tem esse negócio de ser um produto que, além de pigmentar, trata a pele. Então, era bem mais interessante ter uma opção, né? Uma opção de cores, não apenas oito. O preço é R$109. Ah, eu esqueci de falar que ela não transfere com facilidade. Eu esqueci de falar ou eu já falei? Não me recordo. Não transfere com facilidade, dura o dia todo. A fragrância que é meio... Meio sem graça. Eu acho que... Não sei se foram os pigmentos ou os... Eu não sei, porque vocês viram que tem uma divisão. Tem em cima o óleo e embaixo a cor. Pra essa que tem um cheiro meio de tratamento, mas no fim fica um pouco... Cheiro de industrializado. Sabe um cheiro de produto industrializado? Claro que é. A gente sabe que é. Mas se vocês entenderam o que dizer, não tem um perfume. Não tem uma fragrância que me agrada. Mas isso é assim. Não... Você passa no rosto, você não sente. Seca, você não sente. É só abrindo e cheirando mesmo, tá? Apenas uma consideração. R$109,90. Creio eu que o valor dela também vem muito do tratamento que ela oferece. Porém, pra mim... É uma base cara, porque não tem a minha cor. E... Não tem, né? Não tem como. Eu não compraria. Eu usei bastante a Castanho 20 pra falar pra vocês. Pra mostrar a minha opinião, né? Porém, assim... Não dá. Eu olho no espelho e eu vejo que a minha pele está rosada. Minha pele está com um tom vermelho. E é sempre... Acontece essas coisas com as bases da Natura. Eu fico bem chateada. Confesso. É isso, gente. Se eu esqueci qualquer coisa, por gentileza, é só falar nos comentários que eu respondo, tá? Eu posso ter esquecido algum ponto interessante, algum ponto crucial. E aí eu escrevo pra vocês nos comentários. Tá certo? Então é isso. Fim com Deus. Muito obrigada por assistir o vídeo. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.